Nas nossas últimas aulas, nós estávamos aprendendo sobre o som que é curto e o som que é louvo. A gente aprendeu a perceber, identificar, ouvir quando o som é curtinho e quando ele é louvo. Usamos os animais para isso muitas das vezes. Por exemplo, o pintinho, que tem o som curto, curto, curto. Ou uma ovelha, que tem o som louvo. Uma cobra, que tem o som longo. É isso mesmo. A gente já aprendeu sobre o som curto e som longo. Agora, a gente vai aprender a identificar e descobrir quando o som é agudo, que é aquele som bem fininho. Ou quando ele é grave, que é aquele som grosso. A gente, para isso, vai fazer uma brincadeira com os animais também. Vai aparecer aqui na tela, e eu vou sumir, vai aparecer aqui na tela muitos animais. Quando você ouvir o som de um animal, você vai ter que ir até a tela e apontar qual foi o animal que você ouviu. Porque vão ter muitos, por exemplo. Vai ter patinho, vai ter leão e vai ter o hipopótamo. Aí você vai ouvir, que som que é esse? Isso mesmo, é o som do patinho. Então, você vai até onde está a figura do patinho, vai encostar o dedinho ali para saber que foi ali aquele animal que a gente ouviu. Então, ouviu? A gente vai ter que identificar se aquele som que o patinho fez foi no som agudo. Se ele fez quen, 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 quen. Ou se ele fez quen, 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 quen. Ah, é um som mais grave. É um som mais grosso. E aí a gente vai ouvindo, identificando, colocando o dedinho, qual foi o animal que a gente ouviu. E depois a gente vai classificar se foi um som grave ou se foi um som agudo. Combinado? Vamos comigo agora, então, fazer o jogo dos sons. Vamos começar a nossa brincadeira, então. Você está preparado? Olha quantos animais tem nessa imagem. Tem a vaquinha, o porquinho, o pintinho, o passarinho, a galinha. Tem também a coruja. Então agora nós vamos ouvir um som só. E você vai ter que descobrir que animal que é esse. Aponta na tela quando você descobrir, tá bom? Ouve só o som desse animal. E aí? Você sabe que animal é esse? Pois você está certinho se você disse que esse animal é a vaquinha. É, muito bem. E a vaca produz um som grave ou um som agudo. Vou deixar você ouvir mais uma vez para você descobrir se é grave ou agudo. A vaquinha tem um som bem grave. Vamos ouvir agora o nosso próximo animal. Ah, eu tenho certeza que você já sabe que animal é esse. É, parabéns. É o pintinho. Mas o pintinho faz um som agudo ou um som grave? O que você acha? O que você acha? É bem agudo o som do pintinho, né? Bem agudinho. Agora nós vamos para o próximo animal. Esse está mais difícil, hein? Presta atenção. Que som diferente, não é mesmo? E aí? Que animal que é esse? Aponta aqui na tela para mim. Ah, é a coruja. Muito bem, a coruja. E a coruja produz um som grave ou agudo? É grave. O som da coruja é grave. Vamos ver qual é o nosso próximo animal agora. Presta atenção. Que animal que é esse? Você sabe me dizer? Sabe? Ah, muito bem. Esse é o som do porquinho. E nesse som que você ouviu agora, o porquinho está com um som agudo ou um som grave. Um som agudo. O porquinho fez um som agudo. Vamos descobrir então quais foram os animais que fizeram um som grave? Nós tivemos a vaquinha e a coruja produzindo um som bem grave. Por outro lado, som agudo. Quem que a gente teve? Tivemos o porquinho e também os pintinhos. Você gostou do nosso jogo? Adorei jogar com você. O jogo dos sons groves e sons agudos. Vamos continuar nossa aula agora?